Hoje irei fazer um combate muito interessante espero que goste. O combate será, tigre siberiano contra carcaju. Espero que goste. O carcaju pesa em média 16 kg. O carcaju possui dentes molares muito afiados, que quando morde ele pode prender a sua boca e girar a sua cabeça, assim fazendo um ferimento mais profundo. E o carcaju possui garras que pode ser utilizado para agarrar. O carcaju prende suas garras e morde a cabeça. E o carcaju possui uma pele muito resistente. Já o tigre siberiano pesa em média 216 kg. O tigre possui garras nas quatro patas que pode ser utilizado para fazer cortês. E o tigre siberiano possui enormes caninos. E o tigre possui muita força bruta. E o tigre possui uma incrível técnica de finalização. Em uma luta entre os dois o tigre poderia matar o carcaju agarrando ele dando uma mordida na nuca. Tá certo que o carcaju tem uma pele muito resistente e solta. Porém, ela não ia resistir os caninos do tigre. O tigre já até matou ursos de usuri. O carcaju até pode causar ferimentos leves no tigre. Porém, devido a enorme diferença de tamanho, o carcaju não faria nenhum ferimento grave no tigre. O tigre pode agarrar o carcaju, assim dando uma mordida no pescoço ou na nuca. Eu até consigo imaginar o carcaju ferindo o tigre. Porém, eu não consigo imaginar o carcaju matando o tigre. O tigre venceria com certeza. Por isso andou 100% de chance para o tigre siberiano contra 0% de chance para o carcaju.